Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso Desenho Método Fanart 2.0. São apenas 6 módulos, mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias. Link na descrição. Ideia of Evil, ou ideia do mal, ou simplesmente o deus no mundo de Berserk. Será que ele é cânone? Será que vai voltar? Será que vai aparecer mais alguma coisa? Quais suas ambições? O que quer? O que define essa entidade? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo para vocês, hoje trazendo um pouquinho sobre ideia do mal, ideia of evil. Se você ainda não viu nada sobre isso, porque está lendo a versão nacional da Panini, não se preocupe, porque é um capítulo que foi excluído. Do capítulo onde aparece essa entidade e foi simplesmente banido, exatamente. Então, você pode considerar sim um spoiler se você não viu nada, porém, como não tem na versão original, pode não ser. Mesmo assim, confere aí uma curiosidade bem interessante agora sobre a entidade, sobre o deus do mundo de Berserk. E inscrito em Manga Láctico, já manda um like para ajudar o canal. Se for novo, bem-vindo, se inscreve aí no botão embaixo e confere aí os novos vídeos. A ideia do mal é uma entidade sobrenatural muito similar a um coração. Ela aparece no capítulo 83 chamado o capítulo perdido e é um elemento chave nas ações da mão de deus, da mão divina. Embora as suas intenções sejam um completo mistério. Essa autoentidade se autodenomina o deus ideal ou ego do mundo. E a ideia do mal nasceu da necessidade do inconsciente coletivo da humanidade por algo para culpar por seu sofrimento e dificuldades. E essa entidade reside na parte mais profunda do abismo, o qual é poderoso o suficiente para mover todas as outras individualidades daqueles que acabam parando lá. E a ideia do mal controla o destino da humanidade. Ela teceu toda uma ateia de casualidade para o mundo que atua através da mão de deus. Nesse capítulo 83, quando Griffith apareceu diante da ideia do mal durante o seu eclipse, a ideia explica sua natureza para ele juntamente com a revelação de que ele supervisionou as vidas dele e de todos os seus antepassados para garantir que ele nascesse e chegasse a este momento. Ou seja, todos os antepassados, o nascimento de Griffith, tudo controlado pelo destino. Aquele encontro deles já estava tudo predestinado e escrito no livro do destino. E a ideia do mal concluiu dizendo a Griffith que ele irá desempenhar um papel muito importante no destino final da humanidade. E olha que interessante, trago aqui em primeira mão o vazamento dessa informação, o que Griffith vai fazer pela ideia do mal. Ele vai fazer o seguinte. Acho que eu ia falar, nem usei. Acho que nem o Miura sabe o que Griffith vai fazer com a humanidade. Então temos um conceito de deus formado para esse mundo sombrio criado por Quintaro Miura, que se encaixa perfeitamente em um mundo onde existem diversas guerras, sofrimento, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas culpando os outros pelos erros, ou culpam os governantes, os governantes culpam o povo, que culpam os heróis, que culpam o exército do outro lado. Então tudo isso, durante muito tempo, acabou criando o tal chamado ego do mundo, a ideia do mal. E desde que esse ser surgiu, vem controlando, vem tecendo teias pelo destino da humanidade. Controla tudo. Resta dúvida aí, será que Guts estava em seus planos? Será que ele faz parte aí dessa teia, dessa rede, desse maranhado do destino, da ideia do mal? Ou será que ele é um caso à parte? O campeão eterno, já viu meu vídeo do campeão eterno? Deixo aqui o card na descrição, bem interessante, explicando um pouquinho os conceitos de campeão eterno, e o que pode acontecer. Então dá um confere, esse vídeo é bem interessante. E uma coisa bem interessante, que esse capítulo que introduziu a ideia do mal, não foi reimpressa em qualquer outra coleção, a pedido do próprio Quintaro Miura. Já que ele sentia que o capítulo fornecia muitas informações da trama, muito rápido, muito cedo. A ideia é indiretamente mencionada nos outros capítulos, então acabou passando, a galera foi procurar e descobriu esse capítulo perdido nos locais onde não foi lançado. E durante uma entrevista, quando Miura foi questionado sobre o motivo do capítulo 83 ser deixado de fora, se os eventos do capítulo são considerados cânone, e se veremos novamente a ideia do mal nas histórias, nas páginas de Berserk, Antes do fim da série, Miura respondeu com as seguintes palavras. Eu pedi a remoção daquele capítulo, porque eu queria que o mundo de Berserk fosse revelado o que havia até ali. Não mais do que isso, a aparição de Deus no mangá, conclusivamente determina que ele está ao alcance de todos. E eu pensei que isso poderia limitar a liberdade do desenvolvimento da história. Agora um detalhe importante, ele fala que ele mesmo não sabe se a ideia do mal vai aparecer novamente no mangá. O que deixa as coisas muito mais confusas, não sabemos se teremos mudanças, se teremos algum tipo de ser novo, se será reescrita e recontada toda essa história, ou simplesmente vai realocar ali o capítulo 83 para um capítulo posterior muito mais avançado da história, onde não dê tantos spoilers assim como ele queria. Então ele achou que foi um grande spoiler, a adição no capítulo 83 da ideia do mal. E o interessante é que a maioria das teorias criadas por Berserk sempre se baseiam com a introdução da ideia do mal. Mas não sabemos se é canon, nem mesmo Ken Taro Miura sabe se é canon ou não. Então é muito complicado esse mundo criado. E eu, na minha opinião, acho que volta do jeito que está, as mesmas páginas, ele só vai realocar. Porque sabemos que a maioria dos hiatos de Ken Taro Miura, não é porque ele está cansado, está jogando videogame, né? Tô, 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 Gashi. Na verdade, ele está pesquisando e estudando bastante a história que ele quer escrever. Então os hiatos dele são motivados principalmente por esses motivos, por estudar a história. E também se liga que eu estou desvendando aí quais são as influências aí que ele anda estudando para escrever a sua história. Então fica ligado. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí de um pouquinho das informações sobre o deus do mangá. Não considero um spoiler porque não é canon. Se Miura não considera canon, não é spoiler. Se você viu e assistiu até aqui, valeu por assistir os vídeos. Fica ligado, vou trazer mais curiosidades do mundo maligno e sombrio Dark Fantasy criado por Ken Taro Miura. Mas obrigado por assistirem mais uma vez. Fiquem ligados, até a próxima e fui.